Eu quero que você vá para o inferno. Às vezes o problema é que... Vem a você! Se dependesse do cinema, o mundo já teria acabado há muito tempo. Isso porque os produtores sempre faturaram alto com várias versões de epílogos catastróficos para a humanidade. O fim dos dias é anunciado numa profecia que diz que o demo, na figura de Gabriel Byrne, virá ao mundo encontrar a mulher ideal para que o reinado das trevas se inicie. A última esperança da Terra está na fúria de Arnold Schwarzenegger. Os heróis do Quarteto Fantástico se deparam com o ser mais poderoso que já enfrentaram, o surfista prateado. Ele traz a péssima notícia de que uma entidade cósmica que tem o hábito de devorar mundos vai incluir a Terra em seu cardápio. Já o Apocalipse traz um grupo de cientistas colocando seus cérebros em ação para evitar que um misterioso fenômeno espacial acabe com o nosso planeta. Este é um incidente para nos lembrar o quanto somos insignificantes dentro do universo. O juízo final pode estar próximo. Décadas depois de devastar a Escócia, um vírus implacável atinge a Inglaterra, que afunda na barbárie. E outro contágio poderoso provoca o caos em Extermínio 2. Seis meses após transformar em zumbis os habitantes da Grã-Bretanha, a área é reconstruída com a ajuda do exército americano. Só que um dos sobreviventes carrega uma mutação do vírus tão destruidora quanto a primeira. O fim do mundo como o conhecemos está em cartaz no Telecine.